Like the Hellcat Um guerreiro caído, esquecido pelas valquírias Essa pessoa sofreu muito antes de morrer Não conheço esse homem Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram a amizade Como você o nega agora? Espera aí, eu não sou seu inimigo A escuridão vem parar e você vai se dissipar dentro dela Não sou ser levado por uma deusa demoníaca Você vai para minha filha de ossos Seus truques não vão me derrubar Vai encarar seu fim Amante do demônio Eu devia ser leite de vértia Ela controla o poder do vento? Suma com isso Seita desgraçada Você vai me derrubar O que é que você faz? Espírito corrupto, vá embora daqui! O que é que você faz? Profanado, com uma fúria que vi poucas vezes. Mais um cadáver mutilado. O culpado veio buscar esponhos. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmereceram o sacrifício do meu pai? Vidente doida, não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edwin? Burgrat? Eila? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me curvar a você. Você ousa se intrometer? Vai ser esponhado como os outros! Pra trás! Estra Sónia! Dois Sónia! Levantem! Torpores! que se der faz alguém se multiplicar que artimanha é essa você foi bem guerreiro durou bastante mas agora não vou me segurar se tiver que tomar seus olhos o farei o que é que é que é que é? Se eu te levar... Que o espírito que te atormenta descanse. Que o espírito que te atormenta descanse. Sinto uma Seder sinistra no ar. Um destino injusto assolou esse aqui. Se eu te levantar a eles, os mortos cruéis, agora abro as cicatrizes do meu coração. Praticante de Seder... Respire fundo! Veja eu me transformar em fumaça! E ouça seus ossos quebrando! Faça brindes no salão de Odin. Outra guerra começa. E sempre o mais louco! Como isso é possível? Não é teimoso! Agora meu sangue berra! Um berro! Te vou calar! Uma escuridão maior alimenta minha ira! Espírito da ira do meu pai! Me tome! Muito fraco e doido! Acertado com o chão, sem pegar fogo! Apaga de sucesso! Merda! Eu vou ter que reparar isso! Isso antes! Chega de me aleijar e ensinar! Descanse seus demônios! Um... Descanse seu medo! Descanse seus demônios! Um... Descanse seu medo! Um... 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 Tchau, tchau. Tchau. A adaga que ganhei da mulher no pântano. Deve encaixar aqui. Tenho a adaga da mulher do pântano. Talvez encaixe. A lâmina que peguei da mulher do rochedo. Pode caber. Tchau. Tchau. A fortuna de um rei. Protegida por suas filhas volúveis. Tchau. Alguma coisa pra mim? O que é? Uma carta solicitando sua presença no sudoeste. Um vilarejo chamado Athelney. Nada estranho a respeito de me convocarem, não é? Não é o destinatário que acho esquisito. É o remetente. A carta está assinada como pobre soldado de Cristo. Ah, nosso sócio misterioso. Por um breve momento esperava ser o Bassin nos entregando os nomes desses alvos. Ele parecia ser o homem mais provável. Só tem um jeito de descobrir a verdade. Obrigado, Hytan. Vou dar um jeito nisso. Avor, Bassin entrou em contato na Noruega. Ele disse que viria com você. Mas aqui está você e ainda não tenho notícias dele. Hytan, isso vai ser difícil de ouvir. Mas o Bassin nos atacou na Noruega. Vingança por alguma transgressão nossa, imaginária ou real. Quer dizer... Quer dizer que você mesmo o matou. Eu e o Sigurd, juntos. Eu sei que isso parece um... Não compreendo. Por que ele faria uma coisa dessas? Ele adorava Sigurd. Ele adorava você. Eu também não compreendo. Talvez um dia a gente consiga falar sobre isso com mais clareza. Mas por enquanto, eu sinto muitíssimo. Aqui está Hytan, a última insígnia da Ordem. Vai encontrar o rei Alfred entre eles. O rei Alfred? Foi o pobre soldado que levou você até o esconderijo dele? Sim, pois os dois são uma pessoa só. Nosso pobre soldado de Cristo era, afinal, o grande magíster da Ordem dos Anciões. Ele traiu a própria Ordem? Fascinante. Não só traiu, como esvezinhou, sua devoção a Cristo e o que ele chama de Ordem Universal, o colocou contra eles desde o início. Com toda sinceridade, ele odiava o título e o dever que tinha herdado, e queria vê-los destruídos. Maravilha. Com a abdicação dele, a última fortaleza da Ordem foi desarticulada. A única coisa que resta são migalhas, aqui e ali. E você, Eivor? Agora que viu nosso inimigo e entende nossa causa, você pretende se juntar a nós? Se tornar um oculto? Era esse seu objetivo final, Hytan? Um julgamento de fogo? Oferta gentil. Mas acho que não estamos lutando pela mesma causa. O seu credo exige que você mantenha seus triunfos ocultos. Prefiro que minha glória esteja exposta para todos verem. Se aprendesse sobre nosso credo e passasse tempo com ele, sua mente podia se abrir a outra perspectiva. Outra perspectiva é sempre bem-vinda, mas viver sem celebrar a glória, a honra e as conquistas não é vida para mim. Mas saiba que eu daria minha vida num instante por aqueles que amo e que me amam também. Todos aqui. Inclusive você, meu amigo. Te entendo muito bem, Eivor. Muito bem mesmo. Cá entre nós, Eivor. Sempre pensei que você seria um bom Iau. Posso ver seus produtos? Gostou do jeitão dessa? Preciso ir. Até breve. Que os poetas cantem seus feitos. E minha arte. Gostou do jeitão dessa? Tchau, tchau. Tchau. Não dá pra entrar aí. Tchau. 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 Grande camarada, agradeço muito. Tchau. 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 Tchau.